Música Meu povo querido, tudo bem? Como vocês estão? Pois é, hoje, nessa edição comemorativa, nós vamos celebrar a emancipação de Pojuca. E não vamos deixar de aprender por conta disso. Quero saber se vocês estão afiados. Para isso, trouxe um quiz com algumas perguntinhas, um pouco de história e bastante matemática para a gente treinar. Será que vocês estão preparados? A gente vai saber agora. Para comemorar, eu trouxe um quiz aqui bem legal, com um pouquinho de história misturada. E quero saber se vocês estão afiados no conhecimento. Primeiro, estamos aqui em frente à Igreja de Santo Cristo, Convento de Santo Antônio, no nosso centro do Pojuca. E aqui tem muita história. Pois é. Vocês sabem que a Igreja tem a construção de muitos e muitos anos. Pois é. E é uma das primeiras do Brasil e foi feita pelos franciscanos aqui. Ok? Nesse momento, a gente sabe que a inauguração da Igreja, ou seja, a data de fundação dela, se deu em 1606. A pergunta é, quantos anos faz dessa igreja construída? Quantos anos faz da fundação dessa igreja? Lembrando, 1606, esse ano, 2022. Quantos anos faz? Tempinho para você responder. E aí, quem respondeu, 416 anos, parabéns. Acertou, mandou muito bem. E agora, vamos entrar aqui na Igreja. Se vocês perceberem, tem aqui o altar, pois é. E nesse altar da Igreja, que tem muita e muita história, a gente sabe que aconteceu, no século passado, um incêndio. E esse incêndio danificou boa parte do altar e da Igreja e tudo mais. Mas a imagem, ela continuou intacta. Pois é. Esse incêndio aconteceu há 87 anos. Se estamos em 2022, a pergunta é, em que ano aconteceu esse incêndio? Será que vocês estão prontos para responder? 2022 e o incêndio faz 87 anos. E agora? O que é que vocês me dizem? Qual foi o ano do incêndio que aconteceu aqui na Igreja do Santo Cristo? Tempo. Afiado. Acho que eu ouvi a resposta. Aqui está certa. Pois é. Se você respondeu, 1935, acertou. Mandou muito bem. Parabéns. E agora, vamos para a terceira pergunta. Pois é. E aqui, diante desse altar que foi reconstruído, a gente percebe que essa imagem, que é uma das poucas que existem no mundo, está certo? Porque muitas delas foram destruídas. A imagem do Cristo com as mãos levantadas na cruz, né? E Ipojuca tem a honra de ter uma dessas poucas imagens do mundo. Pois é. Quantas imagens será que existem no mundo, ainda nesse formato, que não foram destruídas? Vou dar uma dica para vocês. A dica que eu tenho aqui é que essa quantidade é igual ao primeiro número primo, que também é ímpar. Primeiro número primo, que é ímpar. E aí? Ficou fácil, né? Conseguiu descobrir já? Pois então, acertou quem respondeu? Três. Lembrando que os números primos são aqueles que a gente só pode dividir por um ou por eles mesmos. O único número par que também é primo é o número aldote. E todos os outros são ímpares. E o menor deles, três. Foi bom, né? Facinho? Vou botar uma caprichada, então. Por isso, eu estou aqui agora no engenho. Pois é. Essa paisagem rural que Ipojuca tem e não é pouco. Pois é. A área de Ipojuca é muito grande e Ipojuca tem muito engenho. Mas quantos? Pois é. Eu vou dar uma dica para vocês descobrirem. Quantos engenhos ativos a Ipojuca? A resposta é igual ao dobro do quadrado do numeral 6. A resposta é igual ao dobro do quadrado de 6. Facinho, né? Conseguiu descobrir já qual é o quadrado de 6? Já sabe o valor? E o dobro disso? Acertou? Eu acho que eu ouvi aqui você falando. Pois é. O valor é 72. 72 engenhos ativos. É muita terra. Pois é. E todos nós, de alguma forma ou de outra, fazemos parte de tudo isso. Pois é. E aqui, essa imagem emblemática, né? Eu não poderia falar de Ipojuca sem falar de uma das árvores que é aqui no Brasil. Em Pernambuco, tem muitos, muitas edições, mas que veio lá da África e tem pouquíssimas fora da África. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais tem. O Baobá. Pois é. Nossa Senhora do Ó tem o Baobá. Mas, qual a idade aproximada desse Baobá que tem aqui em Nossa Senhora do Ó? E aí? Vocês sabem? Vou dar uma dica, então. A dica é que esse número é a raiz quadrada. Que esse número tem, por raiz quadrada, o valor 20. Pois é. O valor da idade aproximada do Baobá é uma potência cuja raiz é igual a 20. E aí? O que é que vocês me dizem? Qual é esse valor? Facinho. Acertou quem disse aproximadamente 400 anos. Pois é. É muita idade. Mas ainda é um Baobá novinho, considerando que um Baobá pode atingir 6.000 anos. Muita vida. Quem sabe o Ipojuca aí está alcançando um dia essa história. Mas para isso a gente tem que repensar alguns hábitos da gente. Pois é. Para manter o mundo vivo. E eu vou trazer, é, ainda com a imagem do Baobá, de toda essa existência do Ipojuca, não é? Falando aqui sobre a emancipação do Ipojuca, que aconteceu em 30 de março de 1846. Então, a pergunta é, em 2022, nós estamos completando quantos anos de emancipação? Pois é. Se a emancipação ocorrer em 1846, quantos anos de emancipação Ipojuca está comemorando esse ano de 2022? Facinho, não é? Calcular a diferença entre os anos e aí acerta quem disse que a resposta era 176 anos de emancipação. Parabéns se você acertou, viu? Pois é. E aí, gostaram? Para vocês, um abração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho